Alô, amor Eu sei que é por pouco tempo até o nosso sonho se realizar Tá frio aqui e o inverno não quer acabar Fico sem dormir, mas fui alguém que quis aventurar Tudo bem, aqui é lindo, chego a me impressionar Mas não tem a mesma graça pra quem vem pra trabalhar Meu amor, tá acabando o meu tempo Só mais um minuto e eu vou desligar Eu te amo, fica...